Fala galera, estamos de volta para acompanhar o terceiro mapa do confronto entre F5 e T3 Top Gaming Finalíssima, final da Liga G.A. Razer, segunda divisão F5 vence o segundo mapa cache T3 Game venceu o primeiro destes dois E agora a definição vai ser aqui para a Mirage T3 Game, equipe do Vini, HRK, KRS, Pinzan e Stitch Do outro lado o F5 do Vogossian, BDZ, Landin, Delin e Logs Onde o Faka vencido pelo F5 que vai começar no lado de CT Deixa eu fazer o que eu troco de lados Se o pessoal sabe, acho que trocaram já, beleza Trocaram o time de lado, então o pessoal do F5 vai ter essa vantagem de começar pelo lado É teoricamente mais fácil de jogar da partida Bom, Liga G.A. Razer, segunda divisão Está acabando essa temporada, mas não fiquem tristes Vai começar de novo, a próxima temporada já entra em andamento Nesse domingo, eu acho, né? Nesse domingo já podem começar a ser marcados os jogos da próxima temporada Liga G.A. Razer, segunda divisão E nós temos agora duas equipes novas entrando na da Liga de Acesso Acabei já esquecendo quem foram as equipes que se classificaram E também tivemos equipes que falaram da segunda divisão Para ir para a primeira Foi o caso do TTT Game e do F5 que avançaram para a primeira divisão E eu não sei se a gente vai ter uma terceira equipe que vai subir para a primeira divisão Ou vai ser uma equipe a menos que vai descer da primeira divisão Tem essas duas opções, eu não sei qual das duas vai ser escolhidas para a organização do torneio Para a gente definir os participantes da Liga de Acesso da próxima temporada Entraram pelo site B Da equipe do TTT Game foi efetuada Já conseguiram pontar C4 Sem nenhuma resistência Chegou agora nas costas o Landin Mas nas costas dele tem teorista também Vai fazendo bastante barulho no HRK Não vai entendendo o Landin que está acontecendo E já foi eliminado pelo HRK Que voltou de costas, ele vai levando o BDZ também Enquanto isso o VG não olhou Nossa, olha que round confuso aqui Os stint estavam escondidos no Havan Ninguém olhou para dar uma olhadinha Esse cara estava por ali escondido Acabou vacilando contra o Delin Vai acertando os tiros pulando Deixa com 35 de vida O VG vai tentar impedir o defuso da C4 E consegue fazer o HRK A C4 não foi defusada A C4 acaba vencendo o round 1x0 Tira a top game e sai na frente No terceiro mapa do confronto 1x0 Pessoal, as inscrições da GA vão até sexta Corre que ainda dá tempo Foi mensagem do Gu aí no chat É verdade, hein, galera As inscrições da GA no mapa cache Participe, né A GA tem espaço para todo mundo, cara Tem espaço para você que quer aprender Que você quer aprender a jogar Você que quer melhorar o seu jogo Você que quer conhecer gente Você que quer montar uma equipe Você que quer jogar campeonato Você que quer fazer o que quiser Só não tem espaço para vagabundo Tem que participar Tem que participar das atividades Tem que participar dos campeonatos Vagabundo não ganha nada O BDZ vai dando a cara no meio Encontrou com o City por ali Acaba tomando alguns tiros Do jogador teorista De 1, pequena distância 1, de acordo com o Fallen Se chama MP7 Sacaneando ele BDZ É por aqui Enquanto olha o Logs Avançando na B2 Acaba dando errado Os jogadores conseguiram pegar ele Mas o Rondin pode marotar Pode marotar Ele levou o primeiro jogador Na passagem Mas ele estava com a perda P2 Meu, não conseguiu fazer mais do que isso Já foi eliminado O BDZ vindo pelas costas Vagossian Vai avançando pelo Hélio O BDZ encontrou uma galinha No meio do caminho O City está marotando No seu canto esquerdo Eu esperava por isso O BDZ Estava puros agora Para o VG Só que ele conseguiu levar o VG Então vira 1 contra 2 Ainda continua Tendo chances de ganhar esse round Mas se eu fosse ele Eu guardava esse colete Agora o colete O 5x7 seria um bom investimento No próximo ponto O HRK e o City estão jogando Muito seguro Vai aparecer agora Na tela dele Olha O HRK tomou HS ainda De 5x7 Mas sobreviveu Graças ao capacete 2x0 2x0 To the top game Consegue confirmar Aqui o primeiro anti-eco Vida paguei ontem E até agora Nada nevada Você pagou Em que forma de pagamento Cara O PagSeguro Já te confirmou O pagamento Tem que ver isso Cara Porque O nosso serviço Como é que funciona Vocês pagam Para o PagSeguro O PagSeguro Confira Para a gente Depois você recebe O e-mail de acesso O PagSeguro Não confirmou O teu pagamento ainda Quer dizer que O problema Está com o PagSeguro ainda Mas qualquer coisa Você manda um e-mail Para a gente Gamesacad.com.br Ou você pode falar com Pode mandar mensagem No Facebook meu E tal A gente pode tentar Ajudar vocês Mas o caminho certo É pelo Facebook É pelo E-mail Da GIA mesmo Eco total Agora Os jogadores Foto 5 Tentaram fazer Um avanço Não deu muito certo Aqui na caverna Vai caindo todo mundo Aqui no 33 Não quis nem saber Vai entrando o B2 Também ao mesmo tempo O negócio está marotado Por ali por dentro Poderia ter levado O KS Não conseguiu fazer isso O Landin Agora Só tem que escolher Para onde Quem que vai Querer matar ele Essa é a definição Do Landin Para esse round Porque ele vai morrer Ele está 1 contra 5 1 minuto de round Só perder 50 das mãos Ele vai morrer Ele pode se esconder Mas vamos ver Qual que vai ser a opção dele Ele vai vindo para cima Pelo mercado E vai marotar O Pinzã Provavelmente Não vai olhar para esse canto Exatamente Passou de lado O Landin Tem passagem Direção Vamos 7B Se ele quiser Ele vai vindo Nas costas Eliminou o jogador Não quis tentar Mais do que isso E o KS O KS abandonou O KS abandonou A arma Aqui Ele estava do lado Do jogador Do Landin Agora vai dando a volta Aparece exatamente Na passagem do Landin E conseguiu Levar o jogador Do adversário Ponto Mais uma vez 3x0 Vida para ter GA Tem que ter ECEA Não Nossas atividades Não são na ECEA Porém Você vai ganhar Um código de um dia Para todo o campeonato Que a gente for realizar Na ECEA Então Sempre que você for participar De algum campeonato Pela GA Na ECEA Você vai receber Um código de um dia Se você fizer parte Da GA Obviamente Então A liga de acesso Classificatórios Do evento presidencial Campeonato de um X1 Tudo pode ser feito Na ECEA E aí você vai receber Todo mundo Todo mundo vai ter acesso Aos servidores Hoje está bugado Nesses últimos tempos A ECEA Estava com grupos Problemas Aqui no Brasil A gente espera Eu estou torcendo Estou rezando Para voltar logo Porque eu estou sem jogar Grande parte Por conta disso Delin vai dando a cara Que Pela Smoke Não Já pensou duas vezes Não vai fazer isso Vai entregar o punch Do C4 Para o TTT E vai trabalhar agora Esse 5 contra 5 C4 plantada Procura varada No meio da Smoke Não teve muito sucesso Vai vindo o B2Z por cima Não encontrou ninguém ainda O pessoal do TTT Está bem posicionado Só que não A C4 foi plantada escondida A C4 foi plantada escondida Já caiu o primeiro Levou o Steak Pulando E agora se defusar É só defusar Segura o cara do tapete E tinha eliminado Muito mal A ação do TTT Quase conseguiu impedir O punch da C4 Do defus ainda Eu falei que estava bem posicionado Mas não Eles tinham que ter escolhido Um lado para trabalhar Ou eles tinham que ter eliminado A base CT Ou eles tinham que ter eliminado A ligação E o NIP Eles não podem recuar Simplesmente Ainda mais com o punch Horrível Da C4 Eles tinham todo o controle Do bomb Para plantar onde eles quisessem Estava tudo deslocado Eles resolveram plantar O punch seguro Que é o punch Onde Onde você não pode Se esconder na caverna Você só pode ficar aqui Na Nilba Na Tripla Você não pode ir muito longe E acaba dando muito errado Por conta disso Mas vem para mais um armado Agora Contra o fucking 5 Primeiro ponto da equipe CT Vacilaço Do TTT A GA em servidor de 64 tick rate Obviamente não Nenhum servidor que se preze É 64 tick rate Nenhum Nenhum campeonato que se preze Você tem que fazer Em 64 tick rate Nenhum matchmake Que se preze É feito em 64 tick rate Olandinha avança Prendo para o smoke Já consegue levar o pinzão O KS vai chegando Encontrou O BDZ Em cima da base CT E o BDZ vai passando Por dentro Do Molotov Quase eliminado Nessa passagem Enquanto isso O Daninho conseguiu Buscar o vinil também Eles continuam sem domínio Tentou pegar o HRK E jogou demais Separado agora Aqui para o TTT Mas dessa vez Eles mudaram o propósito Eles fizeram Um avanço Como eu falei Eles tinham que dominar Ou a base Ou aqui Eles ouviram Eles ouviram parte Porque eles tinham que Um ou outro Não um e outro Eles acabaram Separando Não dominar Tentaram dominar A base Não conseguiram Tentaram dominar Aqui não conseguiram Porque só tinha Um jogador Em cada distância Em cada região E aí Acaba perdendo mais um round Plantou C4 Pelo menos Não vai ter dinheiro Para um para esse round Mas no próximo Vai vir muito bem armado Vai ter que ser eco apenas Dar o pé nas mãos Do Delinha Dar o pé nas mãos Do Landin M4A1 No Landin M4A4 No Vogos E a K47 No BDZ Blocks adoidados Aqui no TTT Só tem Uma PD50 E uma TEC9 Enquanto a gente vai vendo Aqui uma tática Com smokes Essa smoke do pinzante Deve cair lá Para dentro do bomb Smoke do Stitch Para o bomb site A Eles vão fazer Entrar em dois tempos Para o bomb Um fake B entra na A Fake B entra na A Jogaram as coisas E agora vai rolar As outras coisas Do bomb site A Mas eles não entraram Junto com a smoke Esse fake Se tivesse na lã O Fenix gritaria Para eles Fake ridículo É porque ele enganou ninguém Mas eles vão fazendo Dois tempos Entrou o KS sozinho Agora no bomb site A Eles perceberam Que o fake tinha sido ruim E aí Agora o segundo fake Deu bom Deu bom Vai vindo o Vickson do Logs Ele conseguiu já levar o Vini Vai se movimentando Mas parece que está travando Bastante o Logs Mesmo assim Conseguiu levar o Pinzan Vai levar o terceiro jogador No quarto Só que não O Stitch consegue tirar a cabeça Do jogador adversário Vai tentar plantar a C4 E vai conseguir plantar ela Não tem o que fazer o longinho Para evitar o plant Ele batou o jogador Um instante depois Ponto Para a galera do fucking 5 Mas de novo A C4 plantada Para o TTT Melhor para eles Explica a diferença De 64 O Tick Ray Para o 128 Cara O Tick Ray Eu não sou o cara certo Para explicar isso Eu não manjo muito Dessa parte técnica De computação Mas basicamente é o seguinte O Tick Ray É a velocidade Com que As suas Informações São trocadas Com o servidor Então Um servidor 64 Tick Ray Ele troca de informação Com o servidor Metade das vezes Que troca um 128 Isso faz com que Um tiro Teoricamente Para você Como é que funciona Esse jogo Você está na posição Para você O servidor Vê você Em uma outra posição E o teu oponente Te vê Em uma terceira posição Então se você Conseguir fazer Essa troca O quanto mais rápido Possível A posição Que você pode Estar Para você E para o teu Oponente Vão ser Próximas Uma da outra Por isso que Às vezes acontece Uns kills Tipo Nada a ver Assim no matchmaking 64 Tick Ray Você atira No lugar todo torto E mata Ou você atira Na cabeça do adversário E não mata É por conta disso O outro ladinho Já pegou O segundo Que o perde Do round Vai dando Muito errado Já mais um round Armado Para o to the top game O HRK e o Stitch Estão aqui Segurando os smokes No momento que eles Soltarem elas Vai ser percebido Para onde vai ser A entrada Eu acho que seria Interessante aqui Ao invés de fazer Esses smokes para B Fazer esses smokes Que foram permitidos Agora para A Se eles soubessem Fazer as duas smokes Para A Poderia ser Mais interessante Fazer um fake De entrada A Mas estando já na B Com a C4 Inclusive O Stitch agora Vai aparecer Logo que o segundo Acabou perdendo Para ele Mas não plantou A bomba ao HRK Ele acabou esquecendo Disso Mas deu certo Levou o Vogosta De lado Agora acabou sendo Eliminado de costas Para o Landin Mas o Landin Já tinha sido Esportado pelo Stitch E virou contra um Mas o Stitch Está em péssima posição Porque o BDZ Está muito barotado O Stitch não vai imaginar Que ele está vindo Pelas costas também Já tinha O jogador pelas costas Já foi eliminado por ele O BDZ Consegue se surpreender C4 está em 45 Vou arrumar isso agora Pronto Obrigado por avisar Para a informação A pessoa do 3T está reclamando Mas o admin da partida É o Stitch O Stitch que está controlando Aqui os controles De R.com Putz Está caindo bastante frame De novo A Twitch está louca Está louca Porque está normal Para mim A partida A internet está normal A Twitch nos últimos tempos Tem piorado bastante Eu entendo que a pessoa Está reclamando E pedindo para a gente Trocar de De empresa De fazer strings E eu acho que Vai trocar Se continuar Da forma que estiver Com o que está Hoje em dia Pinzan E o HRK Estão por aqui Pendo do Truebomb O KS está ali por cima Vai ser eliminado No fogo Pinzan Mas o KS conseguiu pegar O VG na passagem do Bombo site O HRK Agora vai ser atacado Os jogadores estão chegando Dentro do Bombo Está em cima do C4 Tentando chocar ela Acaba sendo eliminado Pelo DELIN Aonde mais uma vez Para o Fucking Five Cinco para eles Três Para o Tiller Top Game Voltou normal Voltou normal agora Deixa eu dar uma olhada aqui Para conferir isso Mas já está voltando normal Eu tinha feito uma votação Antes Quem que vai vencer A segunda divisão O Fucking Five Ganhou com 52% 52 votos 81% dos votos Foi para a galera Do Fucking Five Então o torcida Está no lado Dessa equipe E voltou a travar De novo Foi só começar o round Que coisa desgraçada Enquanto o DELIN Foi exportado ali Pelo KS Erraram Os dois jogadores Erraram o seu jogo Da WP E por enquanto Continua Os cinco jogadores De cada lado Para esse round Domina ao meio O Tiller Top Game Prepara uma smoke Aqui o Vini Que smoke é essa Vini Que smoke é essa O DELIN Consegue avançar facilmente Por dentro dela Encontrou o jogador Por baixo E errou mais um tiro De a W Agora o jogo do CT E acabou Descindos para tal Mas o Lundin Estava ali para trazer de volta Consegue buscar o Vini Deixa 4 contra 3 Deixa vantagem ainda Por parte do Fucking Five Lembrando que o Tiller Top Game Tinha conseguido fazer As três primeiras sações Da partida E depois Tomou virada São cinco rounds consecutivos Do Fucking Five Voltou a travar de novo Galera Vou reiniciar Vou reiniciar a transmissão Não tem o que fazer Está travando demais Nesse servidor Que eu estou escolhendo Eu vou tirar De onde eu estou Para botar em uma região diferente Deve melhorar um pouquinho Para vocês Assim que terminar esse round Para vocês não perder tanta coisa Enquanto o Vogossi Vai tentar segurar Ajudou ele o Lundin Segurar o Stitch O HRK E o Pinzan Estão agora vivos O HRK acelerando Passos aqui pelo L Eliminado pelo Logs O Pinzan Enfrentou agora o Vogossi Já pegou a informação E conseguiu finalizar O cara pulando mesmo Aonde Para o Fucking Five Então Já vou reiniciar A stream Já volto Galera De volta Está valendo Está valendo já a partida 6 para o Fucking Five 3 para o 3DT Gaming Lundin Travado aqui no tapete Encontrou com o KS Mas o KS conseguiu Escapar do tiro E devolver bastante tiro Para o CT Que avança no meio do Smoke Lundin consegue pegar o kill Bastante confiante Para esse tipo de avanço Sabe que o plant está no eco E o KS vai arrancar o plant De novo essa quadra plantada Olha quantas vezes A bomba foi plantada Pelo tiro top game Vai chegando agora O Vogossi por cima Encontrou o jogo de costas Consegue uma diminuição Leva o segundo jogador Falta só mais um Mas não explotou o Stitch Levou o terceiro dele No round Mas Acabou ficando por isso mesmo Bom estrago Efetuado pelo Stitch Mas é o sétimo ponto Seguido Da galera do Fucking Five Parece tudo certo Agora galera Parece que está tudo certo O stream não está perdendo O frame de novo E a gente continua Normalmente Está live para vocês Já de novo Ou não Perguntar para vocês No chat Não adianta perguntar Está de volta Está de volta Sim Voltou já Aqui está preto Quem está Enquanto o Logos Foi pescado Pelo K.R.S O pessoal está perguntando Se está falando Se o tempo de round Está errado Na hora que vocês pediram Para arrumar o C4 Eu também aproveitei Para arrumar o tempo Do round Não se preocupem Vale o pena As mãos do K.R.S Tentando pescar o D.L. Gaia para cima Do jogador adversário Vai cair o pé dele O K.R.S avança E busca 4 pontos Nesse round Não é pena Que não consegui Acompanhar direito Essa jogada Está preocupado Com a stream ainda Vai ser o jogo Vai ser o jogo da K.R.S Amanhã 11 da noite Lá na Twitch.tv Barreza Brasil Contra Mastermind K.R.S Contra Mastermind 11 da noite Mas tem transmissão A partir das 8 Das 2 Das 2 horas da tarde Tem jogo Tem Nip Game Contra Virtus Pô Olha o que o K.R.S Está fazendo 2 skills para ele Já perdemos o 4K Do round passado Mas não vamos perder Essa boa ação dele Já domina Vamos sitear Por completo Enquanto o D.L. Agora o City Consegue a finalização Na base Você tem mais um jogador O City leva o segundo E o Logos, cara O que você vai fazer? Está sozinho no mundo Apesar de ter recuperado O K.R.S Garantindo 7 rounds consecutivos O T.R. Top Game Volta agora a pontuar Já vai fazendo o segundo consecutivo E já vai Quebrou Quebrou completamente O dinheiro do F.R.S Não vão ter dinheiro Para comprar no próximo round O Landin E o Logos Se guardar arma Podem estar armados Mas só os dois Está muito travado Galera Agora não está travado Mais aqui não Agora o travamento Só foda vocês com a Twitch Porque agora Está perfeito Aqui Não estou perdendo nenhum frame Enquanto o Logos Deixou passar o jogador Em direção Vamos ao site B E aí Marotou Vai conseguir guardar S.M.4 Qual o tempo Do C4 No profissional 35 segundos Cara Todo Todo Matchmaking Que se preza Também Coloca 1,45 De tempo E 35 segundos Do C4 Matchmaking Do matchmaking Da Valve Não sei de onde Que a Valve Resolveu colocar Esses valores Mas é algo Que é muito ruim Que acostuma Os jogadores Há hábitos ruins Já faz anos Mas anos mesmo Que o tempo normal É um 45 E 35 segundos Mas eles insistem Em manter Ainda o tempo de round Vai dominando Já o meio Aqui O F.F.5 Está sozinho Com o Logos Na B2 Começando em 4 a 1 O resto do time Se posicionou Para o bom site A Avança No tapete Até agora Não encontrou ninguém Vai chegando aqui Na base Vai encontrar o Stitch No meio do caminho O Stitch está esperto Está preocupado Com o jogador De trás do tapete E consegue Fazer um bom Controle de record Para acertar o HS No primeiro Aí perde um pouco Da informação Que tinha A equipe do F.F.5 Mas eles estão Apostando no lugar certo Vem 4 jogadores Do bom site A E os 5 jogadores Do 33 game Vão vir direto Pelo tapete Logo está aqui na frente Ele tem no 4 a 1 Mas acabou Esse bloco dele Continua avançado Conseguiu pegar o Vini Esse mesmo Avançou mais Ainda acertou Mais um segundo O HS Acabou sendo eliminado Tem mais 3 jogadores Borotados Por esse bom site Não vai imaginar Isso aqui Para o top game Vai entrar no City Encontrou o Landin Não levou o primeiro Mas não encontrou o segundo Nas costas dele O VG Conseguiu pegar o primeiro jogador Vai se movimentando bastante Enquanto o Delin Ele resolveu dar a volta Em vez de ficar junto Do time Mas encontrou Uma data do P Vai encontrar o Carreiro Estilado também Conseguiu a eliminação Tranquila 1x1 contra o HRK O HRK não entendeu Onde veio o tiro Não entendeu Se veio do L Ou veio do tapete Agora sabe Agora já sabe O jogador Vai esperando com que ele se movimente Vai fazendo Ficando no estilo Por ali O Delin Procurando O jogador Aparecido Até agora Nada dele Caiu O HRK já escutou Esse passo Aí você não está dando a cara Não está estrefando Vai fazendo bastante barulho Do Delin E tomou um olé Tomou o díblio Do HRK Vai clicar na C4 Do Delin Tá que tem fuzikit Tá dando a volta Encontrou o jogador O HRK agora Não conseguiu trabalhar com som E é eliminado 8 Fucking 5 5 To the top game Fucking 5 Vence com apenas Uma Uma arma Vida, cadê o Fallen? O Fallen foi treinar com a equipe dele O Fallen só veio Comentar comigo O primeiro mapa Entre Fucking 5 E To the top game Os outros mapas Eu fiquei por mim mesmo E hoje Ninguém perguntou Do Sabe Pelo menos eu não vi Ninguém perguntando Do Sabe Sacanagem Do Sabe isso Só porque o Fallen Estava aí O Fallen Realmente é o melhor Comentariço que a gente pode ter Aqui na transmissão Com todo respeito Eu Sabe Mas o Fallen Sabe demais Do jogo O Sabe Está mal Hoje Ele está Se recuperando De resfriado Assim como eu Mas o dele Está mais Mais complicado Já Quase que eu vi Acerto o HS Do BDZ Por dentro da Smoke Enquanto isso Está avançando aqui O KRS na B2 Procurando o pulo Do Logs O Logs Está pulando No cantinho direito O KRS está marcando Um pouco mais Para a esquerda Ainda vai rolar O Smoke Agora do Logs Você vai pular Antes da Smoke Estourar Não pulou Mas quase O KRS Tira a cabeça dele Na cega mesmo O Logs vai avançando Pelo L Ninguém apareceu Na tela dele Agora das costas Apareceu o HRK Na carroça Mas já traz Imediatamente de volta O BDZ Para cima do Vini O KRS pegou O K-27 Vai avançando Encontrou o BDZ No meio do caminho O BDZ Levou mais um segundo jogador Vai encontrar com o HRK Jogou A arma na cara dele Mas jogar na cara do oponente Fazer tanta diferença Fazer tanta diferença Para eles Acabaram demorando um pouquinho Para cima E pode ser que o Logs Consiga recuar E guardar É muito mais importante Para a equipe do F&F Conseguir guardar Sem 4x1 Do que É para a equipe do TRT Gaming De guardar Suas AK-47 Só o KRS Que não teria dinheiro Mas tem mais que dinheiro Para dropar o Stitch Enquanto o Logs levou Mas o HRK Caiu da van Ele estava praticamente Em cima da van Era só de continuar escalando Pegava o cara por cima Não O Stitch foi eliminado Por aqui Para o companheiro Para o Jogador CT E deu errado Nadal P Nas mãos do DELIN Vai cravar a mina no meio Contra o Stitch Acabou errando o tiro O Stitch vai escapar Consegue chegar até atrás da carroça Dominando aquela região Para a sua equipe Mas ele vai enfrentando Nadal P Que não é uma boa ideia Acaba sendo eliminado Agora pelo DELIN E enfrenta Leva o segundo do cego Ele disparou Com a mãozinha na testa Consegue acertar o kill E aí ficam então 4x3 KS Contra isso domina Para o 7B Domina o mercado Já também O Vini E abre essa Vantagem para a sua equipe Já começa a rotação Dos CTs Presidências do Bomb Site O Vini Contra de frente Logos Logos Tenta fazer aquele Spray agachadinho Acaba não dando muito certo Para ele E aí fica sozinho Nas mãos do BDZ Último ponto do Ralf Ele vai vir pelas costas É o ponto aqui De mais vulnerabilidade Enquanto não viu o Vini Controu o KS Finalizou o primeiro jogador Mas agora já sabe O posicionamento dele Já sabem E fogem também na região Enquanto o KS Deu a cara Já foi segundo eliminado Clicou Não vai defender direto Porque não tem defuse Vai ter que avançar O Vini Eliminado Jogou demais Jogou demais O menino BDZ Para garantir esse round Três kills Perdes Um contra três Vacilo grotesco Do TTT Mais uma vez E o fucking Five Acaba virando Bem O Ralf Tendo em consideração Que eles perderam o pistol Fazendo nove pontos É o ponto suficiente Para finalizar a partida De terrorista Se fizer pagamento Se fizer pagamento de sexta-feira Já conseguiu a vaga ainda Consegue sim Pode ficar tranquilo Se você gerar o boleto Na sexta-feira Pode pagar no sábado No domingo Na segunda Mas você vai estar Já registrado Para essa temporada atual Você não pode fazer É gerar o boleto No sábado Por exemplo Aí não dá KRS Aqui pelo Janelão Faz uma boa granada Aqui no Logos E o Delim Eles estavam esperando O KRS aparecer Apareceu Tomou um tiro Mas não foi Suficiente Para eliminar A eliminação acontecer Domina o meio Equipe terrorista E vai entrar B1 Entra B1 Logos Sem smoke Nem nada Aqui para o L Conseguiu chegar Até a região Da janela Contra o Pinzão Ah Já tinha smoke Para o L Sim senhor O Pinzão No meio dela Consegue finalizar o Landim Vai vindo Para cima Do bom site Já A C4 ainda não foi plantada E a equipe do Fuck 5 Está cercada Só que o Delim Conseguiu pescar o Pinzão O KS também tinha sido eliminado Pelo Vogos E agora sim O BDZ vai plantando a C4 Plantando a C4 Com domínio da ligação Enquanto o Stich Acertou um HS Para cima do Delim Recua Vai jogar dois contra três O Fucking 5 No fundo Nadil batiu O Vogos Vai aparecer pulando Ali o jogador Encontrou Conseguiu finalização O Vini E o BDZ está em apuros Levou o primeiro jogador Encontrou o segundo Que é o HRK Vai enfrentando o Vini Também de frente Não tem defuso A equipe CT Mas vai dar tempo De defusar C4 A tempo Vai dar tempo De defusar C4 ainda Ponto Mais uma vez Para a equipe Do To The Top Gaming Vencendo o segundo Piston O Piston Pronto Fazer stream no YouTube O Vini O Vini está falando Cara A Twitch A gente quase não recebe Nada do Twitch Do YouTube A gente receberia Um décimo Do que a gente recebe Na Twitch No YouTube Tem que ter muito mais público Para ter qualquer tipo De valorização Do canal Bastante complicado De fazer live No YouTube Com o público Que a gente tem Do nosso tamanho Então Pins antes A gente estava pegando Os kills A gente tirava mais O segundo jogador Só para só o Landim E o Gogoss Caiu os dois meses de tempo Eliminados 9 para o Fokin5 8 para o To The Top Gaming E agora E agora O PTT Vai vir Muito bem armado Para um oponente Também armado O Fokin5 Vamos ver se o HRK Vai trocar Vai manter essa UMP Manteve Manteve a UMP Manteve a UMP Também o Stitch Então Retira o que eu falei Não está tão bem armado O PTT não O Fokin5 Está muito melhor Em armamentos Podem alcançar O décimo round Por conta disso Vai avançando Por aqui O Vogoss Vindo cravado No tapete Os dois Juntos Estão jogando Bem recuados Aqui no Monsitear Os dois ali Pelo Markilof Juntos Enquanto o KS Vai pular E pegar a informação O Delin Estava esperando Que isso acontecesse Acaba não doendo Muito certo Consegue chegar Aqui pelo meio E até agora Não gastaram As smokes na janela É um rádio Tem poucas smokes Equipe terrorista Tem uma no Delin E uma no Vogoss É só isso Que eles tem Para trabalhar Nesse ponto O momento Que minha voz Está acabando Aqui Narrar resfriado É complicado O Vogoss E o BDZ Os dois estão aqui Para o Monsitear Com esse time Tem outros pontos Totalmente espalhados Que o Fog 5 O Landin Está em meio De todo o mapa Aqui Passeando Enquanto o Street Gasta suas granadas Vai atrapalhar A entrada O Landin Acaba sendo pescado Na passagem do L E a equipe O Fog 5 Não se juntou Para esse round Eles continuam Bastante separados Vai entrando o B1 O BDZ O Vogoss Vai dando certo Por enquanto O BDZ caiu Pegou a eliminação Mas tem mais um Na base CT Vai chegar O Vini Para impedir o Punch Conseguiu fazer isso Sobra sozinho O Vogoss Eliminado Pelo KRS Que confusão Esse round É muito ruim O ponto do Fog 5 Eles Tudo bem Se ficar espalhado Para conseguir Primeira eliminação Para dominar O espaço do mapa Mas depois Tem que fazer uma coisa junto Não dá para entrar dois sozinho Não foi nem um fake Tentaram entrar os dois Mesmo Ao mesmo tempo Que entrava os dois No B1 Foi bastante perdido O round do Fog 5 E Já empatou o jogo O Twitter Game Vencendo três rounds seguidos Tem a chance de fazer A virada agora Se o KRS Tomou bastante dano Na janela Já resolve recuar 53% de vida Agora sobre Hitbox E Azubo O negócio é Largar a Twitch É difícil Porque a Twitch Ela é Ela é muito boa Teoricamente Teoricamente Ela era muito boa Mas de uns tempos Para cá Ela tem realmente perdido Bastante da qualidade dela Mas ainda Nós somos Nós somos fiéis Fieis Fieis Nós somos fiéis ainda A Twitch Até quanto tempo Vai demorar Para a Twitch fazer Arrumar Nesses problemas Que são graves O KRS Fiei Avanção Para dominar A caverna Se ele olhasse Para a esquerda Ele teria Putado o D-Lin De lado Para ele O D-Lin Que vai gastar Mais mão Que agora Para tirar A visão Do Bacete E o parceiro Na ligação Cai também O D-Lin Sambaçal Landim Está vindo No walk Não tem ninguém Marcando a B2 Pinzã Que é o mais próximo D-Lin Também está perto Da região Não vão chegar A tempo De impedir O punch Então Consegue fazer isso Aqui do Fog 5 Para esse round O Stich Só finaliza Aqui mais um E ponto Da equipe Do Tilly Top Gaming 10x9 Estão na frente Aqui nessa Grande final Da segunda divisão O pessoal Está falando Sobre Comprei CSGO Mas não comprei Paca de vídeo De cara CSGO O importante Mesmo Não é Placa de vídeo Não O importante Mesmo Para o CSGO É o processador O motor Source Que é utilizado Para o CSGO No Dota Ele puxa Muito do processamento Então Pega um processador Bacana Que você não Precisa pegar Uma placa de vídeo Tão boa O D-Lin Já conseguiu Levar o K-RS Bom início Para quem Terrorista O Vogossi Não explodiu Não explodiu o Stitch Acabou Caindo a smoke Para impedir Um pouco A visão Continua Nesse Round Onde com 4 Tribuadores CTs Mas Eles abandonaram Completamente O domínio Do meio Mas por completo Mesmo Nem na janela Nem na ligação Nem do L Eles estão Com controle De qualquer parte Agora o HRK Vai se movimentando Acaba enfraquecendo Um pouco A B Mas ele está perto Ainda para ajudar Se for necessário Mas a entrada mesmo É para A O Vini já explotou Primeiro na cabecinha Já avisa Sua equipe também Que os criadores Já passaram Para dentro do Bomb Enquanto o HRK Entra de frente Logo você acaba errando Os tiros Acaba sendo mal Entrando agora Para plantar a C4 BDZ Acabou parando De plantar Mas o som Do plant Acabou chamando a atenção A C4 agora Vai ser plantada E plantou Escondida Mais uma vez Não era necessário Assim plantar a C4 Dessa forma Ele plantou escondida E plantou aberta Só para o ponto Onde eles não tinham controle Que era A base CT Quando chegou O Pinzan por lá Conseguiu pegar o kill Não, o Stitch Chegou por lá O Pinzan pegou por aqui E aí virou um contra dois O Stitch chegou na C4 O Molotov vem pedindo Defusa não Vai defusando direto Vai defusar direto Certou o tiro Do Elim Não permitiu Que isso acontecesse E garante o ponto Do fucking Vive 10 a 10 Não deixou Outro top game Muito longe Mas o que ele podia ter feito De plantar a C4 agora A C4 foi plantada aqui Que é mais uma vez Aquele plant escondido É o plant mais seguro Que você pode fazer Contanto que Tenha uma smoke Aqui Ou tenha alguém avançado Na base CT Com o domínio Nessa região Se não tiver Se tiver um cara Como tava Tinha um cara no tapete Se não meia Marcando a base CT Ele podia ter plantado a C4 Bem aqui Seria uma posição Muito melhor Porque você teria Plantado ela aberta Pra caverna depois E você também Daria mais Mais cover Da base CT Então Essa era a melhor opção Que teria o jogador Do fucking fight Plantar No round anterior Já que não tinha Nenhuma outra smoke Pra tirar a visão Dos CTs Logo Já não estava No meio de uma delas Encontrou o KS Jogando uma granada E consegue atropelar O bombo site A Domina essa região Molotov vai impedindo Com que ele avance Não Não sou Eu quis nem saber Tinha HRK Os dois cruzados Aqui na base CT O VG Marcando só a entrada Do stitch O stitch demorou Mas passou Acabou sendo eliminado O C4 é plantado Pelo BDZ E agora Avança aqui Na mirador HRK Consegue levar O primeiro jogador Tem 4 jogadores vivos O DELIN já conseguiu Pescar mais um Todas as mãos do VIN Vai recuando O fucking fight Vira de novo Confronto Dois rounds consecutivos E o jogo Tá ficando Cada vez mais Nossa Dramático Da partida Último mapa Ah deixa eu mudar As bolinhas Acabei de esquecer De mudar as cores Das bolinhas Sempre esqueço isso Mas lembrando Que é o último mapa Né galera Último mapa Terceiro do confronto Grande final Valendo A equipe Perdedora Ganha 150 reais A equipe Que vencer Ganha 525 Uma diferença Gigantesca De 30 reais Por cabeça Pra 105 9 HRK Vai avançando Por aqui O KRS Tá junto Com ele Na B1 Enquanto já caiu O primeiro Jogou no CT O VIN Lá no caminho De rato O KRK Não conseguiu Iluminação Pegou a informação De onde estava O terrorista Marcando recuado O PDZ Tenta se esconder Agora Do avanço C3 Enquanto isso O Stitch É eliminado Na B2 Cai o cara Do meio Cai o carré S Olha só o HRK Ele que Tá meio Relutante De avançar De USP Já escutamos A movimentação Do terrorista Pelo tapete E a C4 Tá vindo Atrás dele C4 Tá vindo Nas costas Do HRK Ele pode Marotar Ainda não E o cara PDZ Eliminado 12 Pro fucking Five 10 É isso Pro To The Top Game Ó Eu não falei Que não precisava De placa de vídeo Eu falei Que não precisa Investir tanto Em uma placa de vídeo Pode ter Uma placa de vídeo Fraca Contanto que O seu processador Seja forte Uma placa de vídeo Razoável Já tá valendo Eu joguei Por muito tempo Com aquela placa Com meu notebook Sem placa de vídeo Que era Aquela placa de vídeo HD Intel Sei lá Que diabos Era Nem sei o nome Daquela parada HD Sei lá Não vou nem tentar Adivinhar mais Do que isso Não Aí dá certo Vini IKRS Pelo Vamos sitear Tem Marcando a janela O HRK Mas Interessante Como o Tiretop Gosta de entregar O meio Eles não dão Combate De forma alguma Naquela região Mas Por enquanto Não foi tão ruim Na verdade Foi sim Foram três Salmos Dos armados Enquanto o Pinzã Pescou De dar o pé O Logos Olhava pra cima Dava uma Verificada no céu E acabou Indo pro inferno Jogou as treinadas Na B Os jogadores terroristas Vão voltar pra A Mas a volta Pra A É muito longa É muito longa Se eles passassem Pra onde eles queriam passar Pra chegar até a caverna 25 segundos Que demorar O Landinho O Landinho que foi eliminado Pelo Stitch E aí Só da sol O Vogossian Já sabem Exatamente a posição dele Tá sem AC4 15 segundos soltando O fucking vai Vai perder esse round Mais uma vez É ponto do Tiretop Game Mais um armado Que eles vão vencer Esse é o primeiro ponto Na partida O Vogossian vai chegando Pra ligação É ligado pelo KRS 12 e 11 Intel Graphics 4000 É tipo isso aí mesmo Que eu tinha Que é a parada mais Porca de todas Bom Duas Darypes Que você tem O pessoal do Tiretop Game Conseguiu fazer bons rounds Um bom round Já consegue fazer Esse investimento Só que eles estão fazendo Não Não sei Eu tô viajando Já tô dormindo Já tá ficando tarde Eu tinha visto os dois Na B1 Mas não O KRS tá marcando B1 E o outro pelo L Enquanto vai fazendo Uma entrada No bom site A Boas smokes A equipe Do fucking fire Pra entrar por aqui Na base CT O jogador Pede totalmente a visão Enquanto o Vini Toma muito dano varado Mas ele encontra Uma brecha Doente da smoke Já pegou o primeiro jogador A C4 dropada Vai se movimentando bem Calma ser eliminado Pelo Landinho Que cai nas costas dele KRS buscou mais um Consegue levar o Landinho O HRK finaliza o VG Aonde vira Completamente Pro lado do 3D Gaming Sobra só o Logs vivo E ele vai chegando Pelo meio C4 dropada No meio do bombe Olha o que o Logs Consegue fazer O que ele consegue Arrancar desse round O KRS vai dar uma olhadinha Vai encontrar a cabeça Ajudou subindo Errou o tiro Mas pegou a informação Já sabe Essa transição de posição Terrorista Ele não tem Pra onde fugir Controu o KRS Não sei o que hora O S O CT veio E finalizou O que o seu companheiro Não conseguia 12 é 12 Final da Liga de Ares Segunda divisão Jogo de prata ouro Isso aí Fandango Você tá engraçadinho Rapaz Quero ver você Na próxima Liga de Ares Ver se você consegue Ganhar esses times Aposto que era 16x0 Aposto que é 16x0 Aposto que é 16x0 A dar apenas mão O DELIN Marcando passagem De jogadores Em direção A janela O KRS tentou pescar Mas o DELIN Já tava melhor posicionado É muito mais fácil Se pescar Quando tá cravado ali Quando encontra a cabeça Só do oponente Daí deixa Desvantagem No lado do To the top game Onde eles podem virar A partida mais uma vez Stitch E Pinzan Aqui pelo Bom site B O HRK pelo meio O Vini Na base CT A entrada vai ser Pro Bom site A Mais uma vez Dois jogadores Pelo tapete Um pela caverna Deve vir mais um Que é o Logs E o DELIN Vem pelo meio Smokes realizados Por cima O Vini Vai se movimentando Agora Pra poder ter visão Ainda na hora Da entrada Do Funk 5 Porque o Funk 5 Não entrou Gastou a primeira Smokes Simplesmente ela Pra fazer Que se movimenta O TTT Achando que seria Um fake mesmo Pra entrada B E parece que Tá fazendo certo É cada vez mais perto De jogadores Do Bom site B Agora vai Agora vai Entrada água O que é acontecendo Os Smokes Acabaram caindo errado Ali por cima E no meio dele O Vini piscou Logo o C4 Ficou dropado Ali no meio do caminho Vai ganhando Bastante tempo A sua equipe O DELIN Vai saindo De dentro da ligação Porque tem que pescar O jogador adversário O PINZAM Conseguiu pescar O Vogos Errou o tiro O DELIN Foi eliminado PINZAM Não permitiu Conseguir garantir Esse round O Logos O Logos Conseguiu Um pouco de volta Mas ele tá Sozinho no mundo O Vini Busca mais dois Já dar o P Clicaram Três skills Já dar o P do Vini Dois skills Já dar o P do PINZAM Pronto Pronto O B2B é top Deck 9 Nas mãos O DELIN Resta do seu time Com o P250 Eco do Fuck5 Vai chegar Ao décimo quarto ponto Vai chegar Até o décimo quarto ponto Vai ficar dois De finalizar E ser campeão Ser o primeiro campeão Da liga Já recebeu a divisão Quatro kills De fogo Quatro kills Do fogo Nesse round PINZAM Agradece As duas molotovs Realizadas Com o pessoal Do Tiro Top Game É nóis Me dá o 16 a 0 Não Brincadeira cara Eu não conheço Seu estilo de jogo Mas falando sério Participa aí O pessoal Que tá jogando Eles não são tão ruins O Fallen pegou bastante No pé deles No Dust 2 Mas é O Fallen tá comparando Contra as melhores Equipes do Brasil Claramente A Fuck5 O TTT Game Não são os melhores Do Brasil Mas eles Vão jogar Entre as oito Melhores equipes Do Brasil Na próxima Liga de Arreza Enquanto PINZAM Vai tentar pescar O jogador do tapete Contra com o DELIN Cravado ali Encontrou o jogador Vacilando por ali É mais um kill Por TTT Fica então Cinco contra três Vai chegando No match point A equipe C3 PINZAM Vacilou demais Tentou aparecer Com faca na mão Foi eliminado Enquanto o Fuck5 Não se decidiu Pra onde vai querer trabalhar O BDZ vai chegar Pelo meio Em direção A ligação O KS Tá marcando Só essa passagem Mas ele tá sozinho Se cair O KS Vai dar trabalho Mas ele tirou a cara Mas conseguiu voltar A tempo Ainda de levar O BDZ O Landin E o Vogos Ainda vão acreditar No round O Vogos Entrou sozinho No bomb site B Leve o primeiro jogador E o Landin Agora tá em apuros Tudo em suas mãos Escapa O Lutino do KS Vai vindo pra cima O jogador CT Mas aquela Ficando parada No meio do caminho Eliminado Pelo Adaro Do KS 15 To the top Game 12 Fucking 5 3 match points Tentando fechar esse jogo Contra tudo Contra todos A gente fez a votação Eles tinham Ficado com 19% Dos votos E o To the top Game Depois de vencer O seu mapa Do S2 Perder na cache Que foi o mapa Do fucking 5 Vai vencendo No mapa definitivo Mirage vai sendo Do eles Mas precisa garantir O ponto final E já vimos Muitas equipes Que não conseguiram Fazer esse ponto Pra definir Mas começa bem O KS Já busca o que o pessoal Do Vogossin Botou só 4 jogadores Pra conseguir arrancançar O título de campeão A IS pulando por aqui O jogador já vão avançando Por cima da Molotov Não quis nem saber O Logos Entra na ligação Mas ele tem que ficar ligado Pro cara do L Mostrou o competente Escapou Pulou Outro tiro Da WP Toma um pouquinho De tiro E faz sair Devolve Tira Já que acontece No Logos Logos está escondido Dentro da ligação Mas já está Desatante a posição dele Mas olha só Logos consegue Trazer de volta O Rond Fica 4 contra 4 E vacilo Agora do Pinzã Mas também deu sorte Logo de pular o tiro dele Na hora Muito bom O timing dele KRS marcando Só a janela Também a ligação De vez em quando Tem que ficar preocupado Com o tapete Já entrou o tapete Vai entrando a ligação Também do DELIN O DELIN Vai escutar A movimentação do cara Mas ele conseguiu Pescar mesmo assim Deu para escutar O barulho Da arma Enquanto isso Olha só Está vindo a puta Da arma do BDZ Pode entrar Atirando Consegue essa eliminação E deixa o Rond Perdido Por 33 games Sobra só a RK Porém A C4 Mais uma vez Plantada Completamente escondida Isso faz com que O jogador Você possa trabalhar Esse round Possa tentar ganhar O HRK Vem para cima Encontrar a cabeça Do jogador No bomb site Não viu Vai chegando Agora por cima E acaba entrando Na liga dos dois Ao mesmo tempo Eliminado Consegue já Denar o primeiro Match point Faltam mais dois Mais uma entrada Agora Mais um round Agora Qual vai ser A tática Da equipe Do fucking five Eles tentaram Com smoke Se alguns rounds Não deu muito certo Na entrada B1 Estão levando A vantagem Da mira Por isso Tentar pescar De novo Vogos Está marcando Aqui de scout Basta smoke O stitch Vogos Integra o fato Que está de scout Apenas Para esse round A cada As mãos do Logos Vai avançando Em direção Caminho de ratos Dominar o meio Onde agora O pessoal do TTT Game Está um pouco mais Presente Ao meio Vini KRS KS Vai estrefando Os dois jogadores Ficando trocando de posição Mas melhor Para o jogo terrorista O Logos Está sem colete Toma muito dano Nesse varado E acaba sendo eliminado Então cai O primeiro jogo CT O DeLin vai vindo Pelo tapete Não fez a cobertura Mas deu tempo O HRK conseguiu fazer A limitação do DeLin Mas ele chamou atenção O DeLin chamou atenção Do Vini Que foi eliminado Pelo BDZ Continua com a vantagem Da equipe terrorista Vai chegando já Para dominar a janela O BDZ Enfrenta o Stitch Consegue trazer Mais um kill Para essa equipe Enquanto o Londin Também Mas o Londin Consegue trazer De volta o round HRK agora Na base CT Tem o jogo pelo meio Já fica com 4 de vida Agora no HRK Já pensando em recuar Fugir para a base CT Fugir para casa A C4 não foi plantada 18 segundos apenas Pode impedir o punch A C4 pode ganhar o round Já conseguiu levar mais um É só impedir o punch É só impedir o punch Que o round Vai ser no cheerio top O HRK está tudo Nas suas mãos A C4 vai sendo plantada Mas ele não quer impedir o punch Ele não tentou fazer isso Vai jogar esse 1 contra 2 Com 4% de vida O próximo round Não vai ter dinheiro Para fazer um full armado A galera do cheerio top game E eles deram chance O fucking 5 Vai empatando o jogo Vai chegando por aqui Com chances ainda De finalizar O terceiro mapa Aqui Na Liga de Arriser Segunda divisão Grande final Fucking 5 Contra 2 the top game Vai vindo pelo tapete Já dois jogadores No meio Marcando o Landin Tapete o BDZ Marcando a caverna Olha o que eu falei Do dinheiro da equipe CT São 3 pistolas Uma 1p Uma Mag 7 Uma Mag 7 Uma Fallen 7 Nada Nada armado Da equipe Do cheerio top game Nesse momento Mas a gente já viu Roundes assim Serem vencidos Inclusive nesse confronto O KRS Vai chegando Tira a ligação Acaba ficando Muito cego Com uma boa Flash Do Landin A galera do fucking 5 Já dominou o espaço Que queria Agora Tá na hora De se juntar E fazer uma trabalhada No bomb Ele vai entrando Sozinho o BDZ Pelo tapete E vai conseguir Pelo menos a passagem Não tem ninguém Marcando O mais perto Da situação ali É o Vini Tá marcando Da base CT Bem recuado Exportou o BDZ Vai avisar pro KRS Que a resta de lado Mas o BDZ Não vai exportando ele Por enquanto C4 Será apontado Ela tem domínio Da base CT Vai apontar essa bomba O indivíduo do BDZ Continua vivo O KRS Continua marotado Também na ligação Logos entrou Conseguiu a finalização Vai cair Do State Também não O State conseguiu Ganhar do CZ Vai chegando Dos jogadores do Bombs Dois estão sem defuse Não tem defuse Esse round To the top game Pode perder Por causa de tempo Eliminado os dois Vai cair o State também Cai o State Empate Na partida Teremos Prorrogação To the top game Em 15 Fucking five Também 15 E nós vamos A distância Nós vamos A distância Mais uma vez Aqui Pra finalizar Esse confronto O outro O outro Tá dinheiro errado Pra isso Arrumar O dinheiro Parece que os dois Começaram com 800 Aqui cada um Um pouquinho Pronto 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 Tudo certo Aqui Já voltamos Pra mais um lado Parece que teve Um problema Com o overtime Esses jogadores Desde começar Com 10 mil Começaram com 800 E cada um Então tivemos Que mudar Manualmente Aqui Então a gente Perdemos Agora os placares Dos equipes Mas tá tudo certo Tá rolando Prorrogação Pra quem não sabe Como funciona A prorrogação Conta Em 3 rounds Depois Esses 3 rounds É invertir Dos lados Quem fizer 4 pontos Primeiro ganha Na prorrogação Completa Se por acaso Empatar 3x3 Teremos uma segunda Prorrogação Isso vai se repetindo Até termos O vencedor Vini levou Já o BGDZ Trazendo o round De volta Deixando assim BGDZ não BGDZ Deixando assim 4 contra 4 4 contra 7 No Landin No Vogossian E no Logs A dar o primeiro Delim Enquanto o Landin Pescou o KRS Entrando pra B Agora o Sogsteach Segurando Vai passar o Logs Sozinho Ou não Acompanhou ele O Vogossian Não entendeu Que ele queria esperar A Molotov passar Foi direto ali O jogo do CT E o terrorista E deu espaço Pra vencer o round O Street Mas ele acabou caindo A C4 ainda não foi plantada Vai querer plantar ela O Vogossian Vai avançando o Pinzã Enquanto o primeiro jogo E com o tiro no cara E agora complicou Mesmo assim Se virou muito bem Pegou o primeiro jogador 4x2 Já terminado Ponto do Fucking 5 1x0 1x0 Vira já a partida O Fucking 5 E jogo Maluco Por enquanto Jogo maluquíssimo Bom Tá valendo aqui Mais um ponto O Delinho Vem pescar De dar o P O Landinho Acompanha O seu parceiro Por ali Enquanto o Vogossian Vem tentar pescar O Street Todo round Ele vem pra aqui E o Stitch Levou vantagem Conseguiu buscar o Kill Bom Início de round Por o 3x0 Quero empatar de volta o jogo Carriessa avançado Aqui Pelo L Vai encontrar com o Landinho O Landinho se escondeu Dentro do Busco 5 Mas o KS Foi mais esperto Conseguiu pegar esse Kill Ninguém fez a cobertura Do L Pra ele Enquanto o BDZ Vai entrando sozinho Pela B1 Vem tá cravado ali Da Nilba Nessa passagem do BDZ O BDZ não Consegue encontrar Nenhum sentido na cara Pra ele até agora Vai cair Contra os dois jogadores Mas Acabou Não levando nenhum Dos dois O Delinho Vai tomando muito tiro Vai vir pra cima Do KS Iluminado no ar Pegou o primeiro jogador Mas Tá em péssima posição Tá no meio aqui De toda a ação É só você testar A cara Trabalharem Nas entradas Dos terroristas E Vai fazer exatamente isso Não Desapareceu Conseguiu encontrar Queen Arma errada na mão Puxa do terrorista Feito de surpresa Ganhei na cara Do Lox Pra finalizar o round 1x1 1x0 Com Alp Que coisa é essa É overtime A prorrogação Todo mundo começa Com 10 mil dólares No início da prorrogação E nós temos agora O último ponto Quem fizer esse round Já inverte na frente A 16 A 16 Agora A ES pescou Lá no Bumbo 7B Eu vou gostar Sai na frente O Ture Top Gaming De CT Marota Marota agora O Vini Por aqui Por dentro Vai fazer uma Motov Pra impedir Um rush Dos terroristas Mas essa Motov Foi gasta Por nada Os jogadores Não tinham Tanta vontade De vir pra cima Ainda não O PDZ vai chegando Agora Pelo tapete Enquanto Enquanto Logo Chama atenção Lá pela B2 Não deu muito certo O KS De novo A de Darup Pescando Muito bem Vai começar A entrar Bom site Agora HRK Marotado Dentro do Bomb Vini Marotado Aqui na dupla Conseguiu pegar o primeiro Segundo O jogador Os dois E olha só Três kills Aqui pra equipe De Tudor Top Gaming Viraram Mais uma vez Dezessete A dezesseis Aqui Deixa eu dar um Um RR Mais uma vez Beleza Então Dezessete Pro Tudor Top Gaming Dezesséis Pra equipe Do Fucking Fire A gente não pode Perder essas contas A última vez Que a gente assistiu Um desses Foi Mastermind Contra a equipe Da Emma E foi Acabou aquele jogo Trinta e um Foi isso tudo Né Foi Acho que foi Trinta e um A vinte e sete Vinte e oito Sei lá Agora tô em dúvida Se foi isso mesmo Mas Acho que foi por aí Prepara esse Moqui HRK Em direção Ó Bomb site Gasta ela Mas não tá Com muita intenção De entrar Pra essa Bomb site não A entrada De verdade Vai ser pra B Onde tá o Logos Onde tá o Vogos Mas jogaram as bombas E não entraram Os Júri Top Gaming Ainda mais Tem um domínio Tapete completo Já o Landin Vai entender Que é um fake Já pode começar A rotação Olha O BDC já Abandona B1 O Vogos Abandona o L Já vai chegando Todo mundo De direção De direção Ao tapete A B2 O Vogos Já escutou Os passos Agora tem certeza Que jogadores Vão vir pra cima dele Logo O carro vai segurar Agora o Caillac No pulo Pegou o primeiro Levou o segundo Jogador junto Com o Vogos E agora Vai entrar nos últimos Três jogadores Muito péssima A entrada dele Só que conseguiu Pegar um kill Pinzão Outro Vini Vão acreditando Nesse round ainda O Vini levou mais um Mas acaba por aqui Já empata de novo O jogo Fucking 5 17-17 Pessoal que não conhece Pessoal que tá Meio perdido Quem chegar em 19 Primeiro ganha agora Quem chegar em 19 Primeiro ganha A não ser Que a outra equipe Tente com 18 Se tiver 18 A 18 A gente tem mais uma Prorrogação E aí vai ter que fazer mais 31 a 28 Pessoal que tá lembrando Do jogo do Mastermind Contra Ema Dário Pedro De Linja Troca de posição Vai avançando aqui Pelo meio Onde tá o Dário Pedro De Linja De novo Tira o Top Game Querendo trabalhar B Insistindo nessa região Insistindo no confronto Direto com o Logs Lá vai Avança aqui o Vogossi Pede uma flash Deu a cara Não ficou cego Mas levou vantagem Ainda assim O Vogossi Contra o Logs Agora vai ser Atropelado aqui No bom site Vai levando o Stitch Consegue pegar O primeiro O segundo jogador Consegue pegar o kill De volta Mas Ficou com pouquíssima vida Que pisou no fogo Pra fazer isso O Vini consegue finalizar Mais um Vai tentar plantar Seu 4 no meio Da Smoke O Daryon não vai Conseguir impedir o plant Mas já consegue Finalização O GRK tá aqui por cima Apareceu o Londinho Na tela dele O Londinho já finalizou De novo De novo Virado o jogo Agora 18 18 18 pro fucking 5 17 pro Turetop Gaming Match point Match point Precisa Conseguir esse ponto O Turetop Gaming Ou o fucking 5 É quem vai ser o campeão É o primeiro Match point Que tem o fucking 5 Na partida O Turetop Gaming Teve 3 E no fio Finalizar o jogo O Daryon tenta Nossa tapete Acaba resolvendo Vicoar O Goss Por aqui Faz uma flash Enquanto o KS Vai avançando Acaba sendo eliminado Quando sai na frente O pessoal do fucking 5 A chance de finalizar Já é sua partida Smoke do Vini Em direção a B1 A entrada Do Turetop Gaming Agora vai ser Um bom site Eles tentaram Duas vezes Para B nesse OT Não foram boas opções É agora O Daryon Vai vindo por cima O Lover recuar Vai jogar junto Do BDZ O Turetop Gaming Tá ficando sem tempo 50 segundos Para trabalhar Tem duas smokes Apenas Não vai ter Smokes suficiente Para tirar todas Essas regiões Tirou da base CT O State tem a sua E vai tirar para a cabecinha Mas o Daryon já conseguiu Pegar o Vini Vai levar o segundo jogador O Landin buscou mais um Só falta mais um Só falta o HRK Para ser campeão Se chamando o GG Não confia no seu companheiro HRK sozinho Levou o segundo jogador Era um X5 Já vira um X3 30 segundos de round Tem que vir para cima do Bomb Ele está procurando As costas dele Mas tem que vir para cima Tem que vir para cima 20 segundos Ele está esperando ainda Vamos HRK Vamos HRK Vai para cima deles Vai para cima deles HRK Não desiste cara Não Vai HRK Vai 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 Não foi Não foi dessa vez 3 a 0 O Ralph Perfeito Do Fucking 5 Finaliza A partida em 19 A 17 Contra a equipe Do True Top Gaming Parabéns dos equis Parabéns do True Top Teve a chance de fechar o jogo Jogou muito bem No primeiro mapa Jogou muito bem Também aqui na Mirage Não deu E o Fucking 5 É o nosso primeiro campeão Grande campeão Fucking 5 Equipe do Landin E quem que eu estou esquecendo O PDC Parabéns vocês Que chegaram até as quartas De final da Liga Razer É isso aí cara Os caras foram na Liga Razer Eles conseguiram um bom resultado Na quarta de final Foram agora para a Liga G E trouxeram com certeza A experiência que eles aprenderam Da outra liga Para essa E é assim que funciona agora É assim que funciona O teu crescimento no CS Você tem que participar De todos os campeonatos Que você tem pela frente Tudo isso vai te dando Um pouquinho mais de experiência Te dando um pouco mais de confiança Para jogar nos próximos campeonatos E o melhor lugar Para você encontrar Próximo campeonato Para participar É na GA Nesta temporada Temos quatro campeonatos diferentes Para vocês participarem De UX1 De DM Classificatório presencial Classificatório Para a Liga G Então tem quatro campeonatos Para vocês disputarem Só na GA Então aproveitem Até sexta-feira Só a inscrição Clube.gamesacademy.com.br E aí E aí E aí E aí E aí